É difícil absorver o manual É difícil absorver o manual É difícil Absorver o manual Para incorporar o magnífico Aplicativo Universal Universal É difícil absorver o manual Para incorporar o magnífico Aplicativo Universal Norma A 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 norma É tique É tóquio Chamego nervoso, transtorno demais Etos, mitos, selfies, lutas, putas, fetos, insetos Intactos, impunes, infectos Por que estamos dormindo? Minha máscara é meu mestre Dizia o tiozinho na velha música do Soft Machine Como o âncora decadente do clássico de Cidei Lumet Eu não tenho o que lhe dizer que as coisas estão mal Todo mundo sabe o quanto está mal O dólar compra tudo e a milícia faz a festa Os comerciantes têm bazuca nos balcões Os jovens se entomem de cristal Falo, insono, insolo, ralo, colo Calo, inerte, falácia remota, solerte É tique, é toque Chamego nervoso, transtorno demais Sua filha acaba de se esborrachar na bolha escrota do Bitcoin Seu lar está cercado e não parece haver alguém que saiba o que fazer E como acabar com isto Antenas, ferros velhos, cemitérios de pneus Dezessete tipos de metais Dezesseis modalidades de hidrocarbonetos Dezenas de compostos orgânicos Penetraram na água do poço No chuveiro, no arroz Em cada grão E agora o veneno é sua essência Fungos, câncer, azar, tudo ao mesmo tempo Mas você se senta dentro da fantástica Netflix Enquanto o noticiário local lhe comunica Que hoje houveram 15 homicídios e 63 estupros em seu estado Como se esse fosse o modo que o mundo deve ser Nós sabemos que as coisas estão más Pior que mais, é uma doidice desenfreada É tique, é toque Xamego maroto, gostoso demais É tique, é toque Xamego nervoso, transtorno demais Cola, mira na fita, no alvo, poupou na quina, na meta No ângulo reto, no reto É como se tudo ao mesmo tempo estivesse pirando E não saímos mais do maldito parquinho Relaxamos na sala e lentamente o mundo em que vivemos Vai ficando menor Tudo que dizemos é Por favor, deixe-me sozinho no meu sofá Deixe-me com minha torradeira, meu micro-ondas Minha TV, eu não digo mais nada Mas eles não querem te deixar em paz, meu prezado Eles querem que você enlouqueça Não querem que proteste ou que se revolte Não escreva nenhum congressista Porque não saberá o que escrever Quem sabe o que fazer sobre a depressão A inflação, a fábrica russa de trolls Os pedófilos, os marxistas O crime nas igrejas Tudo que eu sei é que é preciso primeiro Enlouquecer Tenho que ferrar Eu sou um ser humano, merda Minha vida tem que valer alguma coisa A sangria da agonia, distopia, noite e dia Rodopia, outra via, quem diria Eu sou um ser humano, merda Quem dizia que viria isso Só servindo a tirania Isso tem que ter algum valor Avisado, rezado e baleado Dizimado, dízimo, desalmado Isso tem que ter algum valor Pra fomentar o derradeiro apocalipse universal Monumental Para fomentar o derradeiro apocalipse Para fomentar o derradeiro apocalipse Universal Monumental Música Malo, ensone, solo, ralo, colo Calo, inerte, falácia remota solerte Norma A Norma Pabrigadinho de Inversão É difícil, não consigo levantar Absorver o manual Minha mente é uma tela líquida e azul